Pelas provas terei que passar, mas uma coisa é certa, pro Egito eu não quero voltar Pois o meu Senhor anjos mandou pra me guiar após Jerusalém E é para lá que eu quero ir poder glorificar, até o que me chamar O anjo, o sacanjo e o carviz, com Cristo irei morar A dor vai passar, o chão vai parar, o mal certamente o dia me dar Quem disse foi o Cristo, venha comigo, pegue sua cruz e a vitória alcançará Não desista, não desista, siga em frente, seja o certo valente O que eu já passei para te salvar, venha comigo, vamos, meu filho, pegue sua cruz e a vitória alcançará A dor vai passar, o chão vai parar, o mal certamente o dia me dará Quem disse foi o Cristo, venha comigo, pegue sua cruz e a vitória alcançará E se o meu povo, que se chama pelo meu povo, te humilhar e orar e buscar a minha face E se desviar dos seus maus caminhos, então eu, ouvei o céu, pervorei os seus pecados e salarei a sua terra E é para lá que eu quero ir, poder por final, eu vou me enxergar Com anjos, adanjo, infeliz, com Cristo irei morar A dor vai passar, o chão vai parar, o mal certamente o dia findará Quem disse foi o Cristo, venha comigo, pegue sua cruz e a vitória alcançará Não desista, siga em frente, seja o certo valente O que eu já passei para te salvar, venha comigo, vamos, meu filho, pegue sua cruz e a vitória alcançará E é para lá que eu quero ir, poder por final, eu vou me enxergar Com anjos, adanjo, infeliz, com Cristo irei morar E agora